A jornalista Eliane Nóbrega foi demitida da TV Guararapes. A jornalista estava na TV Guararapes, emissora afiliada da Record TV Pernambuco, há mais de sete meses. Segundo informações do site Alta Definição, a jornalista Eliane Nóbrega foi demitida da TV Guararapes. A profissional deixou a TV Tribuna, afiliada da Band também em Pernambuco, onde apresentava o telejornal Bora Pernambuco, junto com o jornalista Eduardo Moura. Ela também já apresentou o jornal da Tribuna, gente. Ela iria se tornar diretora e apresentadora folguista do jornal Guararapes, que é apresentado por Meire Lanucci. Sete meses após a contratação, a Eliane Nóbrega chegou a trabalhar, chegou para trabalhar lá na emissora, e foi informada que ela não fazia mais parte da TV Guararapes. A profissional trabalhava como diretora lá no jornal Guararapes, que é apresentada pela grande Meire Lanucci. A equipe do site FalaMaisOlá.com.br, no caso eu e o Gabriel, entrou em contato com a jornalista Eliane Nóbrega e também com a TV Guararapes, mas até o momento não teve resposta. Então está aí a Eliane Nóbrega, a gente entrou em contato com ela, não respondeu, nem a TV Guararapes. Está aí o microfone aberto para quem quiser se manifestar. E a nossa completa está lá no falamaisonline.com.br, também com informações do site Alta Definição.